Uhá, 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 uhá Ô, vou matar aí, galera, tá foda, hein Põe aqui Tá aí Antes que ele foi Planta, planta Tu que tá com a bomba, ô Caralho, planta, planta Olha o dedê, hein Uhá, 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 uhá Ah, tava off Não Uhá, 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 uhá A gente focou e ganhou Uhá, 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 uhá Não é assim, é Canta a direita aí a música Bang, bang, bala, 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 bala Bora, bê, bê, bê Bora, bê, bê Bora, bê, bê Bora, fio, bê Bora, fio, bê Bora, fio, bê Sigo, bê Se eu estar aqui Aqui quer dizer que não tem Ninguém aqui Nem aqui Então, eu estou... A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Marquei aqui ó, marquei onde é que ela tá no mapa Localizando Temos que ir O Ó Acho que o pombo tava ali, tá sendo desligado Ah, foi pelo menos Mas você tá com a bom, cuida aí É, não tá aqui mesmo É, são 10 segundos Cara, eu tô muito deslagado velho Ah, louco Tu tá com um ping 20 Ah, um ping olhando a porta Ah Hum, tá lá dentro Tá, calma aí Opa Nossa Senhora Ah, para Pode clipar depois ó, Matheus Tá, tá filmado ó É, agora ficou a música no André É verdade Caralho, que que eu tô te dando lá na escola, tá cheirando pasta, pasta térmico, André? Caralho Caralho Tá cheirando luminoso Caralho 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 Ah, o pai tá encaixando hein Fala pra vocês Um Matheusinho também Vou pegar, vou pegar, vou pegar Aí Vou plantar aberto pra ficar marcando caúl Estou cumprindo Ai Ai Ah, não mata ele Acho que aí que eu vou fazer mais Hum Não mata ele Não mata ele Que queira Que queira Que queira Que queira 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 Itália Oh Uuuu Mat- O Matheus acordou hein Ô Matheus, eu comprei, comprei, Matheusinho Cadê skin do Matheusinho Pede, pede Compra pra mim, hein, Matheus. Humilde. Não vai de Alpe? Toma. Será que esse homem é guria? Por isso que ele não tá falando com a gente. Ah, mas tu tá ligado, né, André? Que isso aí pode ser um gordão com... Com 200kg, né? O maluco nem levanta, né? Que isso? Só morreu quem é noob, né? Valeu. Caralho. Por que tu não gosta de jogar com arma com skin, Ana? Não é com skin, é que eu tô me acostumando a jogar com a Wanda agora. Ah, essa é da hora, meu irmão. Essa é a do robô? Essa que se tu matar, tem um robô? Não. O homem tá nesse canto aqui, ó. Eu vou marcar pra vocês aqui, ó. Não sei exatamente como que você está. Batei aqui. Pode entrar, já tô aqui. Vai tá quente, tá? Ai, ai. Morri, já. Tá lá, tá lá, tá lá já. Deu o dor, deu o dor. É, agora já deve estar dando a volta aí pra mim. Ah, não vai dar, cara. U, I, A, A, A. Caralho, esse aí, fumo 10B. Compa pra mim, ó, Matheusinho. Matheusinho, manda as skinzinhas. Ai, caralho. Ai, caralho. A skinzinha de chore. Nem se fudendo. Passou, 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 passou pra esquerda. Caralho, isso não mataram, não. Boa, caralho. Ô, mas é uma corna, velho. Dê essa mulher, velho. Eita, porra. Vamos amassar os rapazes esses. Ô, mas também essa aí quebrou, hein. Porra, tinha dois caras atrás de mim pra me ajudar e não... Não, eu não tava aí, pô. Eu fui depois. Caralho que dava, pô. Vou fazer um one way. Vai pro chão! Ah, esse é o mesmo! Ah, esse é o nada. Todos contaminados. Comprar algo pra mim aí, André. Considere que eu fiz com um conversor. Compre a skinzinha, então não vai comprar. Uh, ah, uh, ah. O cara aqui caga a skin, pô. Ih! Ih, ah, 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 ah. Fica alerta aí, André. Ai, cala aí, velho, velho. Vou moazinho aqui, só pra que... Hum... Vamos entrar aqui agora mesmo. Vai no chão, né, o cavalo. Não, 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 não. Não, 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 não. É, não, 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 não. Uma massa. Calma, André. Me protege que eu... Eu marco ele. Não, não, tá? Calma, tensa. Não, não, não. Vai, vamos lá. Não sou eu, André. Que é tudo? Acabe o fio, fio, fio aqui. Não tem o lado, não tem o lado. Ah, calma, pô. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, não tinha o que fazer. É que acabou a munição, mano. Ah, mas tu não viu o fio do homem, do Cypher, pô? Tu não viu o fio do Cypher aí, cara? Eu não vi, não. Caralho, o fone novo aí tá quebrado, pode devolver. Pode devolver. Mas tá plantando, porra! Caralho, velho, não tem fone não, pode devolver isso aí, tá quebrado. O André, vai parar aí de morrer aí, por favor? Nossa, vai no 120 nele, no meio. Ele tá mais no 120. Fade. Ó, fade da DD. Derrick, tá com a bomba sozinho na frente. Sim. Ah, faltou! Que malico o quê, pô? Ah, faltou! o mouse, cara. Bateu no teclado, na real, tá, cara? Puxei pra trás e bateu no teclado. Caralho, né? Vem que tem o Matheus aí, ó. Nossa, bateu... Eu até puxei o teclado mais pro canto agora. Tristeze. O A, o A, o A, A. Cala a boca! Ei, pega o cara aqui, que ele sempre tá no meio aqui, ó. Já, já tira ele daqui. Como é que é? Brick? Não, não, não. O Brick, ele sempre tá ali no meio, hein. Vamos, vamos fuar, 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 fuar. Vai, go! É só o Matheus pegar ele, hein. Vamos, fuar, fuar. Viste, tá sempre ali. Ele é trouxa, ele bota a cara, mano. Boa! E aí, eu quase passei com meus poucos, velho. Sai, vai aí. Homem, avança o seu coste. Jope. E tá rato, mano? Não, tá não? Cara, eu vi a bambina ali vindo lá, né? Céu, céu, céu. Urra! 70, menos de 70. Tá céu, tá céu. Tá céu aí, homem. Tô mirado, tô mirado. O homem tá lá, o homem tá lá. Homem zarrão. Caralho. Eu vi que tu tentou, eu vi. Tentou, compra pra mim. Compra, vagabunda! Ou então, vagabundo mais velho, hein. Comprei, comprei, vendi minhas coletivas. Deixa que eu vou, deixa que eu vou abrir aqui no... Ué, como é assim vender todos os flashes? Me dê os flashes pra dar os 2 e 9 centavos. Ó, vou estimular, tá? É bem. Ah, ah, bem, bem. Cremou! Aí! Mano, eu não consigo abrir o scope. Não tá abrindo o scope da minha arma, piado. Ó, vou, 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 bangar pro... Entra, 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 entra. Calma. Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Ah, o homem aí, velho. Não dá pra mim entrar, André. O homem tava mirando numa porta. Ele tá indo, calma. Matheus, deixa eu jogar. Deixa eu jogar, Matheus. Vem, eu entrando no homem. Ali, como que esse tiro não pegou? Alguém me explica. Alguém me explica como que aquele tiro de off não pegou ali. Tu deu uma tropeçada de mosquito. E aí, quem vai dropar? Não tem nada, senão... Eu não tenho desculpa, filho. Ó, se não for a entrada do Bordor. Ô, André, ô, ô, Dereck, põe a tua, tua parede aqui aqui. Eu vou dar daqui e pegar o cara lá. Tem que botar aqui, tá? Ele vai? Pra me levantar? Sim, sim Calma! Eu tenho outro Eu tenho outro Uhra, velho! Nem precisa botar a cara na minha Está de AWP, não precisa botar a cara Olha, vai entra ai, só fica a mirada ai Olha, olha Só fica a mirada ai Olha ai, olha Só fica a mirada ai Só vai esperar Teletransportou Só sai, só sai Estava dentro das portas É, eu vi, eu vi Ele também transportou Eu errei todos os bagulhos da minha última Que bom Uh, ah! Uh, ah! Uh, ah! Uh, ah! Oh, pena que essa não é ranqueada Vai ser C, velho! Vai ser C, eles já estão aqui, ó Aqui Tá, então eu vou ensinar pra vocês, tá? Eu confio, André Acho que é aqui, tá? Aqui, entrou aqui, entrou aqui Nossa, entrou todo mundo Vai! Vai! Vai posta Menos cento e quatro no homem no céu Estão, estou, 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 estou Caça um inimigo U, A, U, A, A Bora, Tiwi, vamos reagir, porra Seu monte de bosta Porra, até muito ruim, velho Para que, velho? Lixos Atrocidades da natureza Vê se o carinha não quer jogar Ah, puxa, tenta achar mais, só para Opa, mudou a minha loja, hein Vamos ver o que que veio Eu tenho vinte e quatro dólares Ah, veio a... Ah, mas essa Phantom é merda Caralho, olha que Dora Caralho, foi uma baita peira O que que essa... Olha que Phantom, Xeno Caçador Tem tipo um visorzinho no lado, tá ligado? Ah, tô ligado Tipo, mini-mato assim Não, o cara não vai... Tá me roubei uma pata agora, foca Ué, essa é pica Mas não é piu-piu, acho Só veio arma baratinha Para R$186,00 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 É, tá os dois, na real, tá os dois? Não, pra mim Tá os dois, tá os dois, porra É, isso, ó, tá no lado aí, ó Tá os dois, porra Cê é burro, não sabe apertar tab Ah, velho É triste, na real, jogar no competitivo É Ó, até antes vocês tem um tracinho em volta? O meu já... O meu às vezes fica, não sei o que que é, velho É A, D, acabei de dar Esse é do Bess, então Ah, velho, velho, velho Lá Lá Esse cara é gordãozão, anão Tudo anão, velho É Caralho 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 Tudo anão, tudo anão gordo, né? É Tudo anão gordo Esse cara é tudo anãozinho gordo, velho Ah, caralho Guivaro, velho Pior que eu gosto desse mapa, tá? É como o Brind naquele mapa, né? Ah, velho Eu falei, porra Eu falei, é muito bom, velho Não, o Brind Não, o Brind O Brindon é o melhor que tem naquele mapa Ah, eu queria jogar uma sprintzinha, velho Mudou, né, porra Seu burro 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 Você é um trouxa Você é um trouxa Para de ser trouxa Na próxima partida Ei, calma, calma, calma Vai com... O André escolhe Não, não, tu escolhe Pode escolher, então Me escolhe, então Escolhe aí Qualquer um O André escolhe o boneco que o Dereck tem que jogar O Dereck tem que jogar E eu escolho o boneco que vai jogar E eu escolho o boneco que vai jogar Ah, já escolhi esse o Sov Então eu vou de Sov Tá Vai Esse porra macoeira, velho O Matheus O Matheus vai de... De chamber, de chamber Vai de cypher Vai de cypher Pode ir de cypher Joga de cypher Joga de cypher O André, ele vai de neon Porra, que merda Caralho, fudão 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 treinando rapidão, acho que é, isso aqui é bastante partida na real vai desenho meu ah, tu tem que ser o ruxador, pô oh não, André, já vai no furruche, furruche, furruche já fica tipo andando assim na parede é, ela tem o stun, o stun dela é bom pra caralho a corrida e a parede ah tá, mas aí é fácil, pô de Lexus é o que? é o que? é o que? tu foi fumado no Irene, é? é o Lexus é o Lexus, na próxima partida, bora fazer assim cada um escolheu o outro, já fudeu aí, aqui tá não, fudeu lista fudeu lista, na próxima? fudeu lista, pode ser vamos, fudeu ei, a gente só vai junto, tem um bomb, pode ser? fudeu aqui, a gente só vai junto bom então, caralho lembra aquele time que ganhou quase, ah não é, estava de Mas tu lembra aquele time Que quase ganhou da gente xerife Aquela vez A gente quase perdeu de xerife, lembra? Os caras só xerife Não lembro A gente quase perdeu O Matheus ficou puto Caralho, os caras só de Só de Não lembro Tava nós três Era no outro PC ainda Então faz tempo mesmo Não, não, foi nesse PC na real Não, eu não tava Tava, pô, tava sim Qual o mapa que era? Eu acho que era aquele Não é split Qual que é o nome? O time que o Cala a boca, pô A Calaldi escolheu lá Cara, eu não sei jogar de Agora Ah, esse é o cachorro O que a Ute dela faz? Hein? O que a Ute dela faz? Oh O que a Ute dela faz? Ela solta um Repolho Repolho Maconheira, né? É aqui, hein? Ah, não, vai perder Não, não, vai perder Não, não, vai perder É pro B, é pro B É B, é B Não tem ninguém Acabou a casa Acabou a casa Prova-me, prova-me, prova-me Porra Não quebrou o bagulho Foda-se Foda-se Tá aqui, tá aqui Caralho, eu gostei ainda Que já que eu fiz na... Caralho, já é meu bem Já Já achei um boneco do tempo Ah, só foi... Pior que foi um tiro cada um Mas esse cara tá de costa Não tem nem chance Já peguei aqui Puxei o baseado no beicinho Tá ligado? Botei a mão na pistola Tá ligado? Quando aquele engenheiro Só bota o cigarrinho Só no beicinho aqui Segura-se Cinco Ora, mas Vem pro Vá dar maconha aqui Ó, tá todo mundo aqui, time Nossa, time Tá todo mundo aqui O cinco, o cinco, o cinco Pode vir Corre, time Corre, filha da puta É, porra O André aí Tá com o Nike furado, porra Spike plantada Ai, me escusa aí Eu esqueci Errado Entravou na caixa Atrás, Alves, atrás Calma, calma Tá aí, bem do teu ladinho Faltou mirada, Alves Tu desenhou ele, na real Mas o André foi muito bom O André bateu na caixa Bum Usou a skin dele Muito bom O cara já teve Ficado sem entender nada Só precisa mirar Não é pra desenhar Aqui não é arte-ataque Aqui não é arte-ataque Tu desenhou o cara na parede Vai banheiro, porra Eu vou, só vou esclarechar Aí, toma É, aqui não é É, aqui não é, não Caramba É que a puta Deixou aberta a porta Hum, zero Eles tão bem reto Tem janela, Matos Ai, puxa arma Ué, é muito ruim essa arma, velho Vai tomar no cu Tu mata um Já tem que carregar Vai tomar no cu, porra Ai, ai O André tinha que Dar estupro Oh, eu esqueço Ah, tem que apertar o E Pra porra Mas eu sou burra Não tem Até pobre Porra De graça Mano, o cara escapou um monte De morrer ali, velho Dei 102, velho O que é o xerife? Cheio de faun, dá para o Matheus, dá para o Matheus. Ah, na real joga agora, mas na real joga, porque se acabar a bala, tu puxa, tá ligado? Eu, ah, eu entendi, agora eu lembrei o que o repolho faz, eles perseguem, né? Isso, isso, isso. É o cabaixo lá do Mico Massa. Eu sou você, falou? Ah, entendi. Aí, de novo, tá? Onde? Não vi. Ai! Porque acabou a munição bem na hora, pô. Pegar o P, Renan. U, U, A. Dá para mim, dá para mim. Dá para mim que eu jogo. Pede aí, Armael, pede aí que eu compro. Pede aí. Aqui temos os personagens do André e do Tele. Caralho! Mas o pior é que é divertidinho, tá? Jogar com ela. Eu gostei do... É, ela é correr full cavalo, tá ligado? Lança a flechinha lá, Renan, mas... Agora já foi. Tem nada, Renan. É, dá para a gente aqui, então. É, tem banheiro, tem banheiro. Tem banheiro, tem banheiro. Tem banheiro. Tem banheiro. Caralho! Matei! Tu viu, Radamance? Tu viu? Tu viu, Radamance? Ô, eu matei por dentro Da smoke, velho Caralho Ô, você Caralho, eu matei por dentro da smoke, velho Ah, é pior que eu não tava Deixa eu ver, o meu Trinta e sete minutos Vou até salvar aqui Calma, Harry, mas não se expõe mais Fica Ô, quando o tiro de AWP acerta é gostoso Estão aí? Calma Fênix passou O que é? Tá lá, tia Eu não dei nenhum dano nele Ele tava aqui, ó Vai pra cima Ai, André André Não dava, não dava Eu cheguei na metade Eu cheguei na metade Se tivesse deixado na metade, dava Aí que eu cliquei, ele já Ah, tá É, Bernatinho O Ah O Ah Ah Porra Daquele Gostosinho Com azeite, tá ligado Azeite Nada a ver Ó Pode virar, Harry, mas pode virar Ah Não, não tinha outro Não, não tinha outro Não, não tinha outro Vem cá, rapaz Dei setenta nele e dez na feira É, Jardim, 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 tudo fundo, tudo fundo Jardim Ah, meu Deus É, um e dois É, um e dois Nossa, dei cento e cinquenta e quatro No Fênix Cento e sessenta Que eu abatinho Quebrou o vinho Quebrou o carangueirinho Skinzinho U Ah U Ah Ah Eu pedi um hot dogzinho Nossa Nossa Não tem ninguém pra casa Tem uma aladinha, tem uma aladinha Quê? Tem uma aladinha Tá miada, uma aladinha, tá miada A perdida é Viper Ai, meu Deus Ai, meu Deus Boa 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 Caralho, tá perdido Ai Ai Nossa Ô, André André Eles abriram de novo Do mesmo jeito que tu pegou os três Eu consegui pegar dois, tá ligado? De costas A mesma coisa Eles tudo quietinho Eu esperei passar tudo pra um lado E matei Sim, são bem Cancinho Valeu U A U A U A Tá, vamos dar um pouco Vou aqui na B então Pode ser? Não Vamos ficar contigo André Não abre Não abre as bocas ainda Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, faltou E aí, rapaz Tem Nossa, geralá Geralá, 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 geralá Nossa, eu devia ter esperado um pouco Tchau Mas eu não sei o time da Ah, velho Eu abri antes do chitum bater Eu abri antes do chitum bater Do jardim, do jardim, do jardim Mas... Não dá pra tu dar essa merda aí Eu fiquei tentando quebrar essa porra Nã... Comprei, Matheus Pô, foi todo mundo aqui U, A, U, A, A Tô indo, tô indo E aqui Aqui, aqui, aqui Tá aí, tá tudo aí, Matheus Não, aqui é a Viper Boa U, A, U, A Matheusinho defendeu, hein Goleiro, hein U, A, U, A, A Pega o dia, mas vai Dá Só aqui, ó Dá pra mim, então Dá essa aí pra mim, então Oh, caralho Coi, coi Matei, matei dois, já busquei três Matei um, né Matei, matei um Ah, o contrário Matei um Morreu Mas deu certo ali Ele tá pedindo Ai Pô, os cara é muito burro, mano Tá pegando direto aí os caras de porta Ah, morreu Morreu Filho da puta E tá aí, tá aí Caralho, essa ult é boa, né Fala dela, mano Fala dela Eu falei, é a saúde mal roubada É a saúde mais desequilibrada que tem U, A, U, A, U, A Dá uma mamada aqui Mamo aqui, ó Mamo aqui, ó Mamo aqui Vamo, vamo Fu, fu Quero ver fu Tem aqui, ó Tem aqui Nossa, seguei todo mundo aqui Nossa, lá atrás, lá atrás, lá atrás Boa Tá vindo, Aranjo Boa Não bota a cara Não se expõe, Aranjo Não se expõe Caralho Ué, essa aí Caralho Essa U, A U, A, A Retardado Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, Matheus Fumar a droguinha aqui, ó Vem cá, vem cá Aqui, 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 aqui U, A, U, A, A Tem só um bagulho do Foda-se Uh, filho corno, velho Ué, essa aí foi Não foi esperada Ah, nem fudei que ele veio por trás Hum Caralho Espera aí mesmo? Sai de moção, P André, afastar a mágica Direito 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 Resta um 30 segundos Resta um 30 segundos Resta um 30 segundos Ou até um tiro no peito Oito, tá um tiro no peito 78 Oh, Rada, mas aonde que a gente foi aquela vez No teu desculpão Pra selecionar quantos cupons eu queria Eu não consigo achar essa opção, velho Resta um 10 segundos Paz, hein? O Matheus, né, pô? Eu tô, pobrezão, não tenho dinheiro, pô, eu não tenho, eu tenho 2k só, pô. Compra pra mim, alguém compra pra mim, compra pra mim, André! Porra, era na A, caralho! Corou, 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 corou! Corou, 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 corou! Corou, 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 corou! Me veio! Matei! Mas é que quebra os caras treinando! Famosa! Quem quer a marcha aqui? Nossa, velho! É, quanto eu posso jogar aqui? Eu vou, eu vou! Não, não, eu não vou jogar pra cima! Pega, Aramés! Fica melhor comprar, porra! Mas... Mas daí tu vai ficar sem amor! Também, depois dessa pavor de friends aí! Ai, essa foi triste, hein? Corra, Aramés! Vem aonde que tu viu pra selecionar os números de cupom, lembra? Na iFood! Eu não lembro! Pra selecionar o número de cupons que tu queria na iFood! Eu não acho essa opção, tá ligado? Pra fazer o meu pacote! Lembra? Quer comprar? É! Não, não! É um clube, né? Sim, mas o teu deu pra selecionar! Mas como? Não, agora vai ser o seguinte... O André escolhe um burrada... Ah, tu fez que finalizar o... Se finalizar o pedido, ele dá pra tu inserir, lembra? Não, mas não é isso, porra! Lembra que tu formou teu pacote? Que tu pediu só três cupons? Não, eu não pedi só três! É porque o pacote que eu comprei era três! Não, não, então... Caralho... Não era não! Ele tinha de cinco cupons ou de três! Eu comprei o de três por três e pouco, lembra? Daí o de seis era o dobro! Eu comprei por três pila! Então, mas tu selecionou, velho! Não, eu selecionei porque ele me deu a opção, caralho! Não, não deu, não! Tu tem homem? Tô falando que sim, filha da puta! Tu tem homem, Arvaz! Escuta aí, ô corno! Eu não vai de homem, então! Tá! Tá, agora Arvaz! Escolhe! Tu vai de... Vai de... Yoro! Yoro! Tá! Ô... Dereck! Vai de... De reina! Caralho! O André! O André! O André vai de... Ah, não! Já sei qual é! Vai com a mulherzinha lá, do espírito lá! Afende? Não! A mulherzinha do espírito! Não! Outra! 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 É! É! Essas é o espírito, pô! Ó, já joguei de reina, pô! É... Adoraria jogar! Ah, reina? Fácil poderá! Ah! Cara, um... Não, não vou falar, né? É que precisa matar pra jogar, né? Ó, mas... Foi o primeiro do outro aí, que tá falando, pô! É, pô! É, pô! É... Foi tu? Não, mas o... O Dereck, pô! Antes o Dereck matou uma a mais, mas não foi... Ah, então é porque tu plantou! Ainda plantei uma vez, pô! Ah, acho que planta não dá ponto, né? Não dá? É que eu encontrei, mandou... Passava o time, não? Uma hora e vinte, né? Caralho! Vai tomar no cu! Caralho! Os caras tão vendo, hein? Caralho! Não, não! Alguém viu, pô! Acho que não conta o mesmo PC! É, as minhas... Eu abri o banco aqui, ó! Ai... Não! Abrir é na bala, tá? É, no X! Tu tem que posicionar primeiro, e daí depois tu... Quando tu posicionar, tu clica o resto, tá ligado? É abrir? É! Eu abro! Acho que foi sempre aí! Vai ver... Botou aqui, eu acho que é aqui, hein? Vai ver... Botou aqui, eu acho que é aqui, hein? Vai ver... Ó, usaram... É aqui, hein? Usaram, cara... Usaram, cara... Usaram não, aaaah... Vai tomar no cu! Eu vou pegar um trouxa aqui, ó... Eu vou pegar um trouxa aqui, ó... Eu vou pegar um trouxa aqui, assim... Eu vou pegar um trouxa aqui, assim... Ah... Ah... Assustou... Ah... Passou um porfuno... Capta, um inimigo! Perdão! Lavanda tá aqui! Vai, vai, vai! Não me lhe dá! Aaaaaaah... Vai, vai, vai! A brinda é feita em seu lugar, ó! A brinda é feita na realidade! Vai brinda pro pico, né? Peguei ela ali! Não, tu tem que posicionar primeiro É, usa, é um X Isso, isso Tu primeiro posiciona, daí qualquer um dessas aí tu usa Uma puxa E dá stun, a outra joga pra longe E dá dano, tá ligado? Ô André, coloca aqui, tá ligado? Que nem os cara faz na lounge Hum, sobe porque ele me pegou, velho Ah, filho da puta Passou bomba Passou dois já, bomba Passou dois, fora Ah, dei oitenta e cinco na pele Ah, o barulho da madeira batendo na cabeça Comprar algo legal pra matar os irmãos Comprar algo legal pra matar os irmãos Ah, eu boto Vai, vai, vai Alguém confia na play, Diora, aqui comigo Eu confio É muito difícil, né? Ah, não precisa ter passado atirando Ah, mas eu passei, só que daí eu vi um cara Não sei quem tava pegando o ponto Se era tu, se era ele Ah, é Aí eu virei Caralho Não era, eu nem peguei, porra Era o outro Ah, é Muito obrigado Muito obrigado Dois, 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 três Dois, dois, três Tô virando Não, não tô virando Caralho, ele tá virando de estilo, sei lá, velho Nossa, ela tava a minha daça Não, tava não Não sei quem é que morreu Não, mas tem Skyla Aí eu vou puxar ela, tá ligado Vai, tá certo Puxar pra ela Aí tem que fazer Mais um pouco, rapidinho Tem que ter no perfil dele É só umas coisas do Natalê, tá ligado? Tem umas coisas tão boas aqui Ai, cara Se eu cego o cara nessa distância O cara consegue me dizer porque tá muito perto Quem tem que se fuder, acabou Acabou, porra Não tem como é que tava Não Nesse tempo atrás, né Tem, não tem Não sei se já tem Mas tem como A gente faz o que deveria Por você, Manita Vem jogar meio aqui E aí, né Tem aqui, tô vendo, né Tem aqui, tem aqui Tinha que ter ficado lá, velho Mas é que eu pensei que eles tinham passado, mano Porra Tinha aqui Tãoidane 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 Olá Tãoidane Tãoidane E aí, definitivamente, tem um momento pior que a 1.1. E aí, cancelou, cancelou. Vamos tentar? Vamos tentar? Vai tomar no cú, mano. Tem medo. O cara vieram preocupados em te matar e morreram. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não sabia dessa íntima. Eu tava aqui, ó. Não gostou. Min... Min mama. Ai, é triste. Deixa ter a vida do maneta que não bate com isso. Que isso? O que é isso? Mas o que é isso? O seguinte, senhoras e senhores. Tem aqui. Foi um dia de grandes loucuras, tá? Algo que vai ser feito pela primeira vez na história desse canal. Traga, né? Vamos tentar fazer isso pela primeira vez na história do canal, tá? Eu sou muito ruim de renda, tá? Desculpa. Bota o botão aqui 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 Só tem migra, posso sumir já Geralmente a Super Boss Bite é a nossa saga Né? É só vim daqui A gente finalizou todos os 4 easter eggs Mais pra jogar a moda mais no final, a gente precisa refazer o moda mais no final, só que no modo Directors Cut, que é o moda que libera uma vez que você compra a turma de base do Directors Cut, que é o Directors Cut, que é o modo onde a gente já começa o poder poderoso, já começa mais forte. E aí, o cara está do outro lado, o cara é bom. O cara é bom, o cara é bom. Onde é que ele estava? Eu não vi, mano. O cara é bom. O cara é bom. Você vem bem, né? Venceu na outra segunda segunda E aí, é pra botar e aí vai ser bem grande e aí, vai ser bem grande e aí, acaso, um gentil e aí, a outraira E aí, a outraira É um sábado, mas é o que? É o último jogador findo, caralho Mano, que sentido que jeito é risco Onde ele olhou assim? Ninguém tem pulado mais um pouco. Rapazinha! Tô muito orgulhoso. Eu não falei, velho? Eu não falei, velho. Matheus, vamos dar onde vai estar. Parado. Oi? Eu acho que é aí agora, hein? É, não é aqui, não. Não, Brownlet. Não, Brownlet é... Ah! Ah, vai com essa neon toda hora ali, mano. Marotando na base dele. Brownlet. Caraca. Vai tomar no cu. Eu quase consegui fazer o bagulho, velho. Só que os caras não atiraram, velho. Onde é que vai acontecer? Tá, tchau, tchau. Tá, tchau. Tá, tchau. Tá, tchau. E aí 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 O mais ninguém Mano seria mais de game se eu tivesse Que botar no TV velho Topar cara Venti o cara procurar atrás Você e você Quanto eu gosto de uma aqui e o outro Cara, what? Mano! Gente me mostra Caramba, tem duas Olha aqui Vai aqui, tá? Cara, vai tomar no cu Não, não, não vai jogar com essa merda Os caras mesmo estunados, velho E aí 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 Ficou boa, devolve essa merda, devolve essa merda Peguei a dois ali, peguei os dois mochicando ali, ó Nice suit, nice suit Aquela parede ela não vara, né? Não escuta, não dá pra escutar os caras andando Mas ela vara? Não, não vara, só escudiu na minha coisa Ah tá, então vamos rocar lendaça Se tu jogar e-bang e granadinha ou paus disparada, atravessa, tá ligado? Só ativo, não Se vir aquela bang lá do telhado, né? Meio, meio Cheguei nenhum, filha da puta, tá marcando aqui de novo, cheguei ela primeiro Vagabunda do caralho Tem aqui, tem aqui Tem quadrado, quadrado A page tá menos 110, tá minhadíssima Nossa, balinha E aí Ele é assim Ele é assim, ele é assim 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 Um complexo, sim, não? Ah, é mais um ciclo Mas a noite É, então Caralho Não tem esse Pode ir Cortando a diferença Ah, velho Ah, velho Porra, oito a três Vamos fazer oito a quatro Que Deus Tá ligado E eu matei ela, sempre Não tem Pera, eu dropo, dropo Feito, 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 feito Agora já fui Pô, eu tava botando No, óbvio Pô Pô, ô, bota cinco Na nossa base Antes de começar, então Ah, mano É, deve ter É que eu não sei Eu segui ele Essa vagabura Dessa neon Não foi junto, né Ó Como é que tão Como é que tão Nossas armas Também Já é Como é que elas estão Ó Passou aqui Aqui, ó Tô na sua cola Tô na sua cola Acho que eles passaram Lá bem Nossa, meu Deus Olha essa Olha essa neon, mano Ela tirou a cabeça Antes pra te matar, mano Eu vi ali Eu vi Esqueci Caralho Na moral, dá pra fazer em uma hora Na verdade, assim O mato inicial Dá pra fazer menos de uma hora Tá direito É que a boss É que a boss Bate, a gente Mas, calma Ele não Ele botou Na câmera Foda 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 Dei 101 Né Legal Foda Foda Se aqui Acho que cai 101 Troca 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 Obrigado Totoia Dois Porra Na defesa Nós temos um sacode Descente Eu posso botar o smoke Também Posso com o nosso cara Não é só tu que tem smoke Querida A gente tem 4 smoke Vai dar muita Ah, a gente tem 4 smoke Ó, vou smoke Aqui a entrada do mercado Não, eu já tu já smokei Tá, então eu vou smoke lá no fundo Eu já smokei lá também Ah, ô André Aí tá Isso, você chegou aí, ô maluco Tirador de cola Ai Claro Tem um meio e um lá Aqui, ó Tá Fica Tá Fica Titorado A gente vai jogar Todo de round Titorado Ah 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 Vai ficar bem Meado Não é problema Tu não quer ir lá não Ou Não Não Ó Ah 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 Bati 30 nela ainda Bati 30 nela 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 Bati 31 Bati 30 nela 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 Bati 30 nela